E aproveitando que a gente falou um pouco desses procedimentos que estão acontecendo aqui na UBS, Mãe Eugênia, aqui no setor Jardim Brasília, nós percebemos que a UBS está diferente, né? Está toda reformada, foi feita uma inauguração recentemente e a gente quer saber da senhora, secretária, o que as pessoas podem esperar dos moradores aqui do setor que utilizam dessa UBS, como é que funcionou essa história da UBS? Essa unidade básica de saúde, ela foi construída do zero, ela foi demolida e foi levantada do zero. E é recentemente inaugurada, agora no mês de julho. E assim, é uma satisfação poder ofertar um ambiente de qualidade, acolhedor. Hoje nesse calor que nós estamos totalmente climatizada, né? E a gente sabe que o paciente, que o nosso cliente vai ter mais satisfação. E aqui a gente tem saúde bucal, nós temos médico, enfermeiro, vacina. E não deixar de falar que o teste do pezinho é realizado aqui, isso é muito importante, tá? Ressaltando que é do terceiro ao quinto dia de vida. Então pode vir até a unidade. O horário de funcionamento, das 7 às 11 e das 13 às 17. Secretária, e aproveitando também, né? Como a senhora já falou, um ambiente climatizado. E o que sai ganhando com isso é o povo. Porque Porto Nacional é uma cidade cada vez mais completa, com ambientes especializados para atender bem a população. Ela foi construída com algum recurso, veio aqui da Prefeitura Municipal, algum emenda? Sim, tivemos a emenda parlamentar com recursos próprios do município também. Entre a construção e a aquisição de equipamentos e materiais. Bom, assim, com essas informações, eu vou voltando com você aí no estúdio, né? Então desde já, você que ainda não conhece a UBS Mãe Eugênia e mora aqui no setor, porque realmente as pessoas daqui do setor que vão poder usufruir... Do Jardim Brasília. Do Jardim Brasília? Do Jardim Brasília. Olha aí, gente. Então não perca tempo, venha conhecer a UBS Mãe Eugênia. Amém.